Eu não acreditei, entendeu? Porque eu não sei o que acontece. O primeiro sinal de que a pandemia vai piorar, as pessoas começam a ficar desesperadas e compram todos os paper towels, quer dizer, os papéis toalha e os papéis higiênicos, quer ver? Olha aí, essas prateleiras são do supermercado publics perto da minha casa e um aviso também a quem mora aqui no sul da Flórida. Olha aí, não tem mais. Ali tem umzinho que eu vou pegar. Aqui, ó, papel higiênico. Papel higiênico, isso. Vou pegar nos últimos. Por quê? Entendeu? Não tem. Não tem. Aqui. Não tem não, gente. Nem papel toalha pra comprar, gente. O papel toalha faz uma falta enorme. Não tem nada aqui que possa... Meu Deus do céu, não acredito isso. O que as pessoas fazem tanto com papel higiênico na pandemia, gente? Não acreditar. Bem, o que começa a faltar são os produtos de higiene, de limpeza, né? Tô vendo aqui que estão faltando vários. Olha só. Parece até furacão, gente. Não parece pandemia. E aí, eu vou levar aqui, ó. Vou levar esse último que sobrou. E que também já tá começando a faltar. As patinheiras estão ficando realmente vazias. Na área de limpeza, né? E aí... Isso que eu corri cedo hoje pro supermercado pra comprar as coisas ali. E aí, o que é só faltar? Faltado, ninguém acredita. Isso que são os detergentes de pia, né? Pra você lavar também. Agora já tá começando a faltar. Eu vi um carrinho ali atrás. Eu não lembro. Aqui ainda tem. Aqui são os mais caros, né? E é o... Savão pra roupa. Mas as coisas mais baratas estão aí, mano. Vai entender, né? No meio da pandemia, não tem papel toalha, nem papel higiênico. Fazer compensação frutas e legumes, a fartura é absoluta. Olha só. Quer dizer que eu acho que as pessoas devem comer papel higiênico e papel toalha. Porque eu não tô entendendo essa falta desses produtos agora, nesse aumento da pandemia. Gente, alguém pode me responder isso? Se alguém souber, deixa aqui embaixo um comentário. Olha só. Vou mostrar pra vocês a quantidade de fruta e legumes que tem. Muito bem. É. Só aqui. Não é o problema. Eu tô gestação. Eu também não podia estar filmando aqui, não. Escuta um de olho. Eu tô fingindo e tô falando no telefone. Olha só pra vocês verem aqui, ó. Tô fingindo, tô apontando, que aí a pessoa pensa que eu tô aqui falando com alguém, entendeu? Olha lá, gente, não faltaram nada. Agora, papel higiênico e papel toalha, não tem. Tô levando aqui uma preciosidade, ó. Sem querer, tô levando uma preciosidade, ó. Ah, que maravilha, gente. Ui. Papel cheio, ó. Não tem falta de produtos. Só de alguns específicos. Papel higiênico, papel toalha. E produtos de limpeza. Agora, realmente, não dá pra entender a relação, né? Tô aqui disfarçando, esperando passar minhas compras ali, que eles não gostam muito que a gente filme aqui dentro, né? Mas é... Hoje tá um movimento desusado, gente. Vocês não têm ideia. Eu acho que com essa coisa do aumento da pandemia aí, dessas notícias, as pessoas estão correndo. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Eu cheguei aqui no meu carro, né? Lugar seguro, né? Vim cedo, gente. Vocês viram lá, né? Eu até esqueci de tirar a máscara. Tem que tirar a máscara assim, com cuidado, né? Agora eu vou botar aqui, pra pegar bastante sol, ó. Ali na frente. Gente, vocês não têm ideia. Já botei aqui meu álcool em gel, né? Vamos ver se eu boto o telefone aqui pra você. Deixa eu botar o telefone aqui, rapidinho. Entendeu? Olha só, gente. Eu fiquei impressionada. Olha o álcool em gel aqui, gente. Olha o exemplo, ó. Não deixem de sair sem o seu. Eu boto em tudo, até o cotovelo. Até aqui se for. Em tudo. Tem que passar assim, né? Eu tô impressionada. Tô impressionada. Realmente impressionada. Aí perguntei lá dentro, né? Por que que as pessoas compram tanto papel higiênico e papel toalha? Aí as meninas funcionaram e falaram que também não sei. Aí disse que ontem já acabou tudo que não tinha. Eu até corri hoje porque uma amiga falou, olha, eu moro em outra cidade aqui, outra localidade aqui perto. E falou, olha, Leila, vai de manhã cedo ou então agora à noite. Aí à noite eu não vim e falei, ah, não, vou vir amanhã. Às sete horas da manhã eu tava aqui, gente. Vocês não acreditam, já não tinha mostrado pra vocês, né? Não é mentira, vocês viram agora. Em compensação, as outras prateleiras, não falta nada lá. Tá tudo lá, todos os produtos, frutas, legumes e todos os produtos. Não tá faltando o alimento, entendeu? Ao contrário, tá faltando papel higiênico e papel toalha. Vai entender. Lá em casa eu ainda tenho e agora é, sabe, como é que se diz? É ouro dentro de casa. Nesse período é ouro, eu vou esconder até. Eu saí correndo com os dois pacotes de papel higiênico. Aí passou um senhor e falou assim, tem mais desse? Eu falei, não tem não. Aí ele ficou olhando com o olho comprido, fiquei com peninha dele. Mas aí era aquela história, né? A questão de sobrevivência, né? A culpa não é minha, né? Quem saiu aqui na frente pra comprar as coisas, aí na minha frente comprou. E eu fiquei sem nada, né? Aí, papel toalha eu não tenho, vou ter que esfregar. Com o quê? Não tenho? Porque aqui a gente é a cultura do papel toalha. Você não tem em casa, eu vou ter que usar papel higiênico, né? Não tem jeito, vou ter que fazer isso. E aí? Como é que vai ser? Gente, tô impressionada. Eu pensei que fosse exagero dessa minha amiga, mas aí quando eu cheguei aqui e não vi o papel higiênico, não vi, quer dizer, na verdade só tinha esses dois pacotes, né? Acho que são 12, parece, que dentro. Pelo menos deixar de ir ao banheiro, a gente não vai. Não, mas é o papel toalha, né? Agora eu não vou sair por aqui correndo atrás de papel toalha nas lojas, não, porque eu já vi que não vai ter em lugar nenhum. Agora é esperar pra ver. Eu perguntei, quando é que vão reabastecer? Ah, não sei. Mas eu não tenho a menor ideia. Então, vamos passar uma pandemia sem papel toalha, viu? Brincadeira. Bom, mas é bem que tem comida, né? Comida tem. Vambora. Vambora pra casa, que é a melhor coisa que eu faço, viu? Porque isso aqui tá muito doido. Hoje, nossa, esse supermercado tava cheio, gente, vocês não têm ideia. Ih, deixa eu botar o cinto, né? Então tá, gente, é isso. Se tiver mais alguma fofoca aqui das coisas, né? Do pedaço, eu conto pra vocês, tá? Obrigada. Obrigada pela companhia sempre. Ó, se inscreve no canal, hein? Tchau. Tchau.